Música Gente, a gente acabou de chegar no coração da fazenda. Aqui, mais de 300 pessoas circulam diariamente para produzir cenário, provas. Vocês vão conhecer comigo, inclusive, o uniforme da Baia esse ano. A galera que vai para a Baia passa um perrengue lá, vocês vão conhecer comigo. E vocês já podem começar a olhar que o espaço é gigantesco. Até porque nós temos aqui produção, cenografia, figurino, e eles se conversam. Vamos conhecer ali, por exemplo, a cenografia. Cenografia e a arte, responsáveis pelas provas, pela decoração da festa, decoração da casa da fazenda, inclusive. E como todo mundo aqui tem que se conversar, as ideias às vezes saem daqui, passam para o figurino, que monta junto com a cenografia, como vai ser, por exemplo, a ideia da festa, aquela festa específica, para comemorar, por exemplo, celebrar algo novo. Então, vem comigo aqui. Pessoal trabalhando, claro, não vamos incomodar, mas nós já temos aqui, provavelmente, algumas coisas sendo planejadas para as primeiras semanas da fazenda. Cenografia, toda a parte da galera que monta e ajuda a montar, tanto a decoração da fazenda, quanto as festas, quanto as provas, por exemplo, se tem alguma coisa nova, sai daqui. A arte, ajuda a cenografia a montar isso tudo. Coordenação de provas, meus amigos, é daqui e junto da galera de provas que saem as ideias. Daquelas provas que você fica torcendo em casa, que quando aquele participante que você ganha, você fica lá, eu estou feliz, eu estou feliz. É daqui. E quando perde também. Provas difíceis na fazenda esse ano, você vai ver. Casting, toda a galera que cuida do elenco. Por exemplo, seu peão, aquele que você tem ranço, foi eliminado, a galera do casting sai daqui e vai recebê-lo chorando sempre. Porque ninguém gosta de sair daqui. A galera do casting cuida de tudo, do bem-estar dos participantes. Participante, aconteceu alguma coisa? O casting está de olho. Tudo. Vou demonstrar ali só um programado, já pensado, para terça, quarta, quinta, segunda. As primeiras semanas todas já pensadas. Vem comigo. Direção executiva, meus amigos. Aqui é o lugar que a gente não quer problema. Então, vamos embora. Direção de produção. É quem manda também, tá? E mandem todo mundo aqui. Coordenação de produção. Faz toda, claro, coordenação da galera que está produzindo isso aqui. Essa maravilha que é a fazenda. Transporte base, pessoal responsável por buscar e trazer pessoas de São Paulo para Itapecílica da Serra. Para quem tem curiosidade, mais ou menos uma hora de viagem. Saiu, foi eliminado, está pé da vida, está chorando, vai entrar na van chorando e vai daqui até São Paulo. Vamos lá. Parte mais burocrática. Bom dia, galera. Desculpa. Engenharia, importantíssimo, fundamental. Engenharia é fundamental, hein? Fundamental. Total. Como é que é? Engenharia sempre unida? Vocês ficam aqui mais ou menos quanto tempo? Uns três, quatro meses quase que morando aqui? Não, nós tivemos aqui mais tempo. Nós fazemos a pré-produção e a pós-produção. Então, dá mais ou menos uns cinco meses. Então, cinco meses entre pré-produção, pós-produção. Tem que desmontar tudo. Preparar para o próximo reality. Quanto tempo demora, mais ou menos, para desmontar a grande conquista e começar a fazenda? Um mês e meio. Caraca, vocês são fera, hein? Isso quando a gente está calmo. Ah, a galera é fera aqui. Eles são responsáveis aí. Obrigado, hein? Bom trabalho. Vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Isso aqui é o coração da fazenda. Vestiário, auto-explicativo. Claro. Bom dia, boa tarde. A gente já vem acelerando o passo. Por quê? Eu estou doido para mostrar para vocês como vai ser o uniforme da Baia esse ano. Aqui, iluminação. O sol também, né? Almoço farifado, de luz. E nós vamos começar a chegar no lugar que eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Figurino. Já dá um take aqui. Pensou em festa, figurino para festas. Pensou em... Alguma ação que vai ter na fazenda, vai sair do figurino. Mas antes, meu Deus, é isso mesmo que eu estou vendo? Eu não sei se eu posso, mas me parece o uniforme da Baia. Boa tarde, tudo bom? Desculpa atrapalhar. A gente está invadindo, está invadindo. Boa tarde, tudo bem, gente? Meu Deus. Ali. Será que pode? Não pode? A Baia esse ano, onde o povo passa frio, dá um take ali nos uniformes da Baia. Quem está na Baia, já está com o pé na roça. Ninguém quer ir para a Baia. Dorme mal. A produção Correndo do Sapo. Vocês estão bem? Galera de casa tem certeza que tem gente que ia ficar com medo do sapo também. Mais figurino. As ideias. Vamos lá. Arte, cenografia, montam toda a parte visual. Figurino. O que as pessoas vão vestir na festa, na prova. Ou até mesmo na Baia. Galera que trabalha aqui, dá o sangue pela fazenda. Boa tarde para todo mundo. Bom trabalho. Boa temporada para todos nós. Sucesso. Limpeza, fundamental. Tem gente que é porco, participante. Mas a limpeza nunca. Dias da festa. Montagem, desmontagem. Tem que limpar tudo. Pessoal aqui trabalhando muito. A gente chegou. Desculpa, tá, gente? Aqui a galera do Merchan. A galera que traz dinheiro para a fazenda é aqui. Parabéns. Sucesso para todos nós esse ano, hein? Obrigado. Pode entrar aqui? Vem comigo. Camarim 2. O que seria o Camarim 2? O artista veio fazer um evento, uma festa, um DJ, músico. Veio se apresentar na festa da fazenda. Espera aqui. Aguarda. Produção traz uma comidinha, um lanche. Faz todos os seus preparativos. Já entra no clima da festa e sai daqui direto para arrebentar. Então, Camarim 2, sempre que tem convidados, os camarins estão disponíveis para os convidados da fazenda. Vindo mais um pouquinho para a gente poder terminar essa parte do coração da fazenda, que é onde tudo acontece. Aliás, a parte mais estrutural da fazenda. Infra. E é basicamente isso. A gente ainda vai te mostrar muita coisa nessa viagem, nesse tour maravilhoso, pelo melhor reality do Brasil. Vem com a gente. Vem com a gente.